Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Tá tendo um pouquinho de eco, galera. O pessoal sempre reclama do eco. Mas o problema não é nosso, cara. O problema é a Xbox Live, que ela acaba fazendo um sistema de não dar um talento nesse áudio. Então não é a culpa minha. Mas estamos aí com o Hancock. Hancock? Oi. Estamos aí também com o nosso amigo Predador. E aí, bom dia. Tamo aí. Isso aqui não é uma série nova, viu, Predador? Você não vai ser obrigado a começar a assistir outra série, não, viu? O pessoal sempre reclama. Fala assim, a metade sempre começa a série nova. Não, mas eu tô tentando abrir o servidor aqui, colocar no PC, porque, assim, pelo nitrado não dá, mãe. Não dá. Muito caro, velho. É, é verdade. O louco, o Predador aí tava pagando aí. Tava mantendo, Predador? Tava mantendo, pô. Aguentei por dois meses sozinho, mas depois complicou um pouco, né? Ah, então. E às vezes o pessoal fala assim pra mim, ah, a metralha tá com palhaçada, não sei o que e tal. Mano, o bagulho não é fácil, cara. Não é fácil, mano. E tem família não é fácil, não. É, então. É, então. É, eu tô aqui, eu... Eu queria muito manter o servidor, mas não dá, cara. Eu gosto desse lugarzinho aqui, onde é que eu tô, cara. Que lugarzinho de sempre. Eu imagino onde é que você tá, já. Aonde? Aonde? Na caverna aí, né? É, na caverna. Aquela caverna aqui. Aquela caverna aqui. Ah, até sei qual que é. Ah, até sei qual que é. É, cara. Quem não gosta. Quem não gosta. Quem não gosta. Eu já vou lá raidar ele já. Ah, vai, já vai vir... Já vai vir com... Já vai vir com... Cadê meu Dodô? Cadê meu Dodô? Dodô level 500. Dodô level 500. Aproveita essa égua murcha sua aí não, que eu vou matar, hein. Ixi, fi, essa égua aqui tá dando coice até no escuro, fi. Bom, mas é assim, vocês que tão jogando aí, tá boa a configuração pra você mudar alguma coisa. Ah, tem que colocar DM pra nós dois aqui, ó. Já quer usar, já quer usar, já quer usar das artimanhas do jogo, já. Já quero abusar, já. É, porque o pessoal já xingou você no outro servidor de abuser, né, Hancock? Ah, eu nem sabia de senha, nada. Agora eu sei a senha. Agora que eu me tornei a DM. Oficial? Agora eu sei, ó. É, agora eu quero ver alguém falar merda lá. Eu nem vou me dar o trabalho de dar roquetada. Eu só vou dar, só um... Já destrói tudo. É, destrói tribe estrutura lá e já era. Destrói tribe estrutura e vai tudo pro saco, cara. Aí, faltou nada. Eu não sei quantas pessoas. Eu não sei quantas pessoas cabem aqui. Eu não sei quantas pessoas cabem aqui. Eu acho que cabe... Aqui por ser Ragnarok, cabe 100, né, normal. Não, então, é porque pelo PC, né, o sisteminha do PC, eu não sei como é que funciona aqui. Não sei como é que funciona. Não é 72 pessoas? Então, não sei, porque assim, quando eu tinha o Xbox, ele pegava e dava pra gente tá fazendo o sistema aí de 50 pessoas. 50 pessoas. Agora aqui, eu já não sei se é só isso, só, se é mais. Só, se é mais. Até quanto tá dando o nível dos bichos aqui? O nível tá dando 150 a mais. É, dependendo do bicho, né? É, dependendo do bicho. Ah, tem que ser nível bom, tipo 200 e... Então, então, mas o... É o limite do, 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 do... Gente, eu esqueci que joga isso. Esquema aqui. Meu Deus. Olha o Ragnarok aqui. Olha o Ragnarok aqui. Ah, aqui. Ah, aqui. Nossa, que desculpa. Isso aqui é o Ragnarok, Ragnarok e Zé Ruela. Você vai jogar aí ou você só vai zoar só o Ragnarok? Vai zoar só o... Não, vai dar uma zoada. Vou andar aí pelo mapa, dependendo, nós se combina depois. Agora eu só vou perambular. Ah, beleza. O Ragnarok vai dar uma pesquisada no mapa, ver o que que tem, o que não tem, tem, o que não tem. Ah, e eu... Esses tempos atrás você tentou colocar uma espécie de mod pra poder aparecer bicho do Aberration no Ragnarok, né? Você não conseguiu. É. E tinha uns caras lá, e eu já entrei em vários servidores que tem, Aberration misturado. É, então, isso que eu queria saber, se vocês, galera, sabem aí como é que faz, dá um toque pra mim, porque, cara, tá difícil. Eu tô querendo fazer isso daí, mas até agora nada. Até agora nada. Quando eu tava com o servidor metralha, eu respawnava, eu falava com os caras, tá aí, precisa domar, precisar de alguma comida eu dou, pra quem deitar ele, prender, eu dou a comida. Fazia assim. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Não, não sei como é que faz isso. Tá demorando pra ter fome, né? Tá demorando? Tá demorando. A fome tá padrão ainda. A fome tá padrão ainda. É, não tá aparecendo pra mim apertar o Y. Depende do... Depende do... Na bundinha dele. Vou pegar uma espalha aqui. Pegar uma espalha aqui. O cavalo tá comendo aqui o Zé Ruelo. Comendo aqui o Zé Ruelo. O meu aqui tá, tá comendo bem. Aqui tá, tá comendo bem. O nível tá bem baixo. Às vezes que eu entrei no servidor... Pronto, voltei. Pronto, voltei. Vou atender a porta lá. Atender a porta lá. Vou tomar qualquer cavalo aqui só pra derrubar um piteiro. É, porque é pra derrubar o piteiro, pelo menos esse aqui foi um coice, cara. Esse aqui foi um coice, cara. Aí, não pode nem chegar perto que ele já tá correndo assim, Zé. Nossa, tem medo de ser, fi. Nossa, tem medo de ser, fi. Tem que ter mesmo. Não sabe qual é que é. Não sabe qual é que é. É, então, olha. Você sabe que se ele dá uma bobeira, eu raio dele. Um bicho pega. Um bicho pega. Um menino mal. Que violeta ativamente, viu. Dá até medo, rapaz. Às vezes eu até acredito nele. Dá até acredito nele. Deixa eu ver aqui. Já domo, já domo tudo bem. Qual que eu levo? Qual que eu levo? É, 25 eu peguei. Acho que mais demorou pra... Acho que mais demorou. Pra ter fome? Não, é que eu não consegui achar ele, né. Eu chegava perto da bundinha dele, ele vazava. Bom, agora eu vou fazer uma bolhadeira. Faz tempo que eu não jogo isso. Desenho. Apanhando aqui. Apanhando aqui, peraí. Bom, o pessoal vai perguntar pra mim como é que entra no servidor. É aquele sisteminha, né. Adicionar a conta tio metralho e entrar, cara. Boas exemplos. Ah, é. Eu tenho que ver o nome também. Então, eu vou até mostrar aqui. Vou até mostrar. Mostrar aqui, ó. Tio metralho. Vai dar entrar no jogo aqui, ó. E boa. Adicionar. Sempre online. Sempre. Online. Sempre. Na correria aqui. Na correria aqui. Eu quero ver se a gente... Não é série, galera. Eu tô jogando. Jogando aqui. Não, isso aí é só pra zoeira. Não, eu não vou fazer série mais não, porque a negra fica falando, é... É, a metade sempre começa série nova. Pra mim, não vou mais fazer série nova, não. Não vou fazer série nova, não. O que é? 135 o que? É 135 o que? Teteira. Ou aí sim. Ou aí sim. O cavalo. Vem a cavalo. Vamo lá, vamo brincar. Um, dois, três... Cara, tá muito devagar aqui. O que ele tá fazendo o negócio? O cavalo... O cavalo... Deu duas... Três pancadas já... Já matou? Já matou? Quase matou o bicho, rapaz. Cê é doido. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver se eu acho umas ovelhas por aqui. 800... 800... Bom, acho que agora... Ó, já tô no level 96, cara. Já tô no level 96, cara. Eu precisava de ver se a gente aumentava, fazer aquele bagulho lá do, como esse mapa tá bugado, fazer o negócio lá de... Ah, Jesus. De que? De liberar os engramas. Como assim? Como assim? Cê clica pra aumentar de level e vai liberando engrama, 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 até liberar tudo. Até os de... Do A-B-Race. Do A-B-Race. Do Tec, tudo, tudo, tudo. Não, eu tenho que ver como é que faz a configuração, né? Faz a configuração, né? Então, os gringos, todos eles fazem. Nossa, coisa, isso aqui é mata, hein? Pra roubar piteiro, meu Deus do céu. Ah, é bom mesmo. É bom mesmo. Os cavalo aí, é só do bom. Só que dependendo. Só que dependendo. Flash narcótico no começo, não. Deixa eu vou level desse aqui. Vou level desse aqui. Eu nem vou... Tudo level 20? Tudo level 20. O que? Os cavalo? Não, os piteiros. Não, os piteiros. Ô, louco. Eu derrubei um aqui, 95. Tem uns... 120 ali em cima. Eu derrubei um aqui, vamos ver esse aqui. Que tá descendo aqui. Cê melhorou a qualidade dos drops? Dos drops nessa configuração aqui, eu não sei como é que funciona pra mudar. Porque no nitrado tem como você aumentar, entendeu? Você aumentar, entendeu? É. É. Então, eu falei pra você, tem cara que até... Usa até item tech. Ô, louco. Tudo level 20, esses bagulho aí? Ô, louco. Liberado, você tem até tech? Ô, não. Eu já cheguei a pegar... Eu já cheguei a pegar... É... 120 elementos dentro do... Num drop branco. Então... É a configuração que ele faz, cara. É a configuração que ele faz, cara. Então, o cara consegue colocar uma configuração muito doida lá, que libera armadura tech, tudo dentro do... É que o problema da nitrado... Ai, morreu. O problema da nitrado é que a nitrado, ela tem uma configuração mais específica. Os gringos, eles lê tudo certinho, eles mudam aqui, faz ali... E dá tudo certo pra nós não, é foda, velho. Eu entrei num lá, o cara falou... Falou lá no... Ô, os piteiros só levante. Perguntou se não tava bom. Aí, os cara falou assim, né? Tá muito apelão. Engraçado, né? Eu achei que o OP era brasileiro, não. É deles lá. O OP é deles. Aí, ele falou assim, que tava muito apelão. Aí, o cara falou, é assim que vai ficar. Tomou uma fumada ainda. Por que perguntou então? Nossa. Ele queria ouvir dos caras, não, tá ótimo, tá gostoso e tal. Cadê o meu, você não falou que não? Derrubou tudo aí, Zé? Não, tô derrubando. Não sei qual que é o meu. Derrubar tudo não, eu quero um também. Não, tô derrubando os pardos dele aqui. Ah, achei um level 50 aqui. Aí, cadê o meu? É só você chegar perto aí, o seu vai aparecer a barrinha. Ah, mas eu não sei, eu tenho uns 50 piteiros caídos no chão aqui. Deixa eu ver isso aí. Ah, isso aqui é o meu. Não é não. Tem uns 50 piteiros. Tem uns 50 piteiros. Tá dando coisa aí. A torta direito. Oh, achei ovelha, você tá precisando? Não, eu tô com ela aqui já. Só preciso achar o meu piteiro. Ah, meu Deus do céu. A minha parte é de baixo. A minha parte é de baixo. Bom, o meu já vai dar mais raio, eu desconfio. Bom, deixa eu fazer a... Vamos ver aqui, carne. Vamos ver aqui, carne. Vamos, coca. É mais fácil virar DN, viu? Oi? Não, não deixa. É, eu tô desconfiado mesmo, porque ficar correndo atrás de... De bichinho inicial, né? De bichinho inicial, né? Nossa, não dá muito certo não. Não dá muito certo não. Agora já fiz o meu piteiro. Vou abandonar esse cavalo aqui pra quem quiser. Caralho. Já já eu vou aí. Vou pegar o cavalo. Ele tá aqui, ó. Perto da base do... Que o metralha montou aqui. Tô tentando montar o cavalo. Tá um fly. Já peguei o que eu queria, né, então. Deixa eu fazer um esquema... O tal do... Ah, não acredito nisso. Morrer de novo. O tal do milido tá bem alto, hein. Olha lá. Ah, Dodô, mata ele, Dodô. Mata ele, Dodô. O milido o que? O milido o que? Dos bichos. Então diminui um pouco, né? Diminui um pouco, né? Xitá, o meu piteiro já levantou. Já mil quinhentos e lá vai pedrado. Boa, Dodô. Nossa, ele matou, Dodô. Matou não, dois mil, Dodô. Não botando. Tá arrancando quinhentos e pouco. Não botando. É bom não arrancar muito, né? Que se não der um... Tá pronto, né? Que se não der um... Aí vira bagunça. Deixa eu ver isso aqui. 1, 60. Cadê o? Cadê o piteiro? Cadê o piteiro lá, piteiro? Agora eu preciso de uma cela de piteiro Eu já fiz cela e já estou voando Pega os baliçossauros ali Pega quem? As baleias caídas na beirada da água Olha que legal o piteiro não voa porque está pesado Vem beleza Ou quebrou a asa do piteiro, sei lá É também, você está gordinho Sai piteiro, vem que é doer Bicho vovô louquinho Tem uns par de piteiro caídas para o chão Tem uns par de piteiro caídas para o chão Ok Eu já estou passeando para lá e para cá Olha o piteiro caído ali, nível 20 Nível 20 eu encontrei uns 10 Nível 20 eu encontrei uns 10 Ah não dá para atacar quando você derruba Interessante Aqui está PVE por enquanto Aqui está PVE por enquanto Ah está PVE É por enquanto está, mas logo logo a gente muda isso aí Eita está arrancando 3k Vai fazer aquele esquema final de semana Vai fazer aquele esquema final de semana PVE PVP Aquela coisa Só para a gente brincar mesmo para os amigos Vai estar aberto, quem quiser entrar entra Sem muita choradeira da galera E já vou avisar Eu vou raidar se eu cobiar Não estou chorando, vem com conversa aí Que eu sou amigo do dono Que não sei o que lá Eu vou raidar mesmo Sem dó ainda hein Sem dó Pode me raidar que não tem perigo nenhum Não, aqui é só zoeira só Por isso que eu falei, eu quero só mais os amigos jogando né É, se alguém raidar eu vou raidar eu vou raidar Não, está certo Então aí a galera que está junto eu espero que tenham gostado E mano sem esse negócio de Sem esse negócio de Ô Metara, aí cadê o servo? Metara não sei o que Isso aí foi como eu disse, vai ser para brincadeira Vou estar chamando a galera, quem for entrar, estamos aí Estão arrancando 194 cavalos mesmo, o bagulho está louco É muito aguentador E a nós